Música Olá, boa tarde. Começa mais um Repórter NBR com as notícias do governo federal. Daqui a pouco o presidente Michel Temer vai assinar o decreto de revisão do regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. A gente vai saber mais sobre este documento com a repórter Beatriz Amidem, que vai acompanhar a cerimônia no Palácio do Planalto. Olá, Beatriz. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. É isso mesmo. O decreto tem a função de garantir a saúde pública por meio da fiscalização e da normatização relativas à segurança alimentar. O RISPOL foi publicado há 65 anos e hoje está sendo totalmente revisado. A ideia é melhorar a fiscalização, implementar novas tecnologias e aumentar a rigidez nos casos de infração às regras sanitárias. Logo após o evento, Roberto, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, deve conceder aqui no Palácio do Planalto uma coletiva à imprensa. Voltamos com você aos estúdios. Tá certo, Beatriz. Obrigado pelas informações. E hoje pela manhã, o presidente Michel Temer participou em São Paulo de um encontro com investidores estrangeiros. Ele lembrou que a melhora do ambiente econômico se deve à aprovação das reformas e à adoção de medidas que ajudaram na retomada da credibilidade do país. O presidente pediu que os investidores apostem no Brasil, que já está no rumo certo de retomada do desenvolvimento. O presidente Michel Temer falou para uma plateia formada por investidores internacionais das medidas tomadas para combater a crise econômica, sanear as contas públicas e, assim, retomar a confiança no país. Michel Temer destacou o diálogo que mantém com o Congresso Nacional, que tornou possível a aprovação de propostas importantes para o país, como a que criou um teto para os gastos públicos. Significa um governo que dialoga e, ao mesmo tempo, tem, aqui outro tópico que eu quero mencionar, a chamada responsabilidade fiscal. Você precisa ter responsabilidade fiscal a agir nessa direção. Não fosse a responsabilidade fiscal, nós não teríamos a credibilidade que eu penso que o país está reconquistando. O presidente também destacou medidas de responsabilidade social, como a valorização do Bolsa Família, a retomada do Minha Casa Minha Vida e o incentivo à geração de empregos. Temer destacou a importância da aprovação das reformas trabalhista e previdenciária e transmitiu confiança aos empresários para que invistam no Brasil. Aos investidores, eu digo, sem medo de errar, pode investir no Brasil. O Brasil está tendo rumo, o Brasil está sendo colocado nos trilhos e quem vier depois de mim encontrará um país em que a locomotiva pode andar tranquilamente, que os trilhos estarão colocados. Portanto, invistam no Brasil, colaborem com o governo, divulguem o governo, divulguem aqui no Brasil, divulguem no exterior. Essas medidas todas que nós estamos promovendo, de responsabilidade fiscal de um lado e social de outro lado, colocarão o Brasil no rumo certo. Ainda em São Paulo, o presidente Temer falou também sobre a aprovação, pela Câmara dos Deputados, da medida provisória que cria o cartão reforma. O cartão reforma significa que aquele, originalmente, nós havíamos mandado para aqueles que ganham até R$ 1.800, mas a Câmara modificou para R$ 2.800. Quem ganha até R$ 2.800 pode ir à Caixa Econômica e apanhar a fundo perdido, portanto, não tem que pagar R$ 5.000 para uma pintura da sua casa, um quarto, um banheiro, o que seja, sem ter que retornar esses R$ 5.000 aos cofres públicos. Nós vamos falar agora de reforma da Previdência. Os estados terão um prazo de seis meses para se adequarem à reforma proposta pelo governo federal. Em reunião com os senadores para discutir o tema, o presidente Michel Temer confirmou a intenção de sugerir a inclusão desse prazo no texto da reforma. A equipe técnica está procurando a compatibilização da proposta do presidente no arcabouço constitucional vigente. Os estados se mantêm em autonomia federativa, mas dentro de princípios de harmonização. A proposta do executivo é essa e tem que, naturalmente, haver um diálogo juntamente com o Congresso. Naturalmente, o Congresso é totalmente soberano para fazer essa alteração. E aí teria que haver esse diálogo juntamente com o relatório. O prazo de seis meses é o prazo que está vigorando agora. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Ou às 5 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.